Fala galera, Cris falando e vamos começar o vídeo de hoje, vamos falar sobre Super Dragon Ball Heroes E é claro que nós vamos falar sobre o Foo Qual é o jeito de derrotar esse personagem extremamente apelão para salvarem o Bios Pois eles tem que encontrar o Foo, além de encontrar, derrotar eles para salvarem o Bios Lembrando que o Bios está se sacrificando Então vocês vão ver nesse vídeo como o Foo pode estar sendo derrotado no episódio 23 de Super Dragon Ball Heroes Mas antes da gente falar sobre tudo isso, é muito importante que você deixe o seu like aí para dar aquela fortalecida E também se você for novo, se inscreva no canal, assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair Então galera, dado o recado, vamos ser mais delogas direto ao vídeo Então galera, todo mundo sabe que o Foo é um personagem extremamente poderoso E já já nós vamos falar como ele pode estar sendo derrotado E a sua cabeça vai explodir com tanta informação Mas antes da gente começar a falar sobre o Foo e essa possível batalha no anime A gente tem que lembrar uns detalhes muito importantes O episódio 23 do anime vai sair esse mês Ainda nós não temos a data, mas pode ficar tranquilo que desse mês não passa, finalmente Mas por que eu estou falando isso? Pois já foi revelada a sinopse desse episódio Aonde já fiz um vídeo detalhadamente, se você não viu, vai estar no card aqui em cima Aonde a gente fala sobre essa sinopse Aonde acaba nos revelando que personagens das antigas vão estar retornando para o anime Um desses personagens é o Turles e o outro o Bojack Mas o que acontece, como é descrito na sinopse Tudo indica que Goku, Vegeta e o Trunks que foram atrás do Foo Vão se esbarrar com esses dois vilões Então eles vão ter que derrotá-lo o mais rápido possível Para encontrar o Foo E por que eles tem que fazer isso o mais rápido possível? Pois enquanto o Goku estiver ali lutando contra o Turles e o Bojack O Bills está se sacrificando Ele está dando a sua energia para a árvore do universo não sugar a energia vital da terra e do universo número 7 Então ele está lá de braços erguidos doando a sua energia para que a árvore não destrua o universo número 7 Mas mesmo o Bills sendo um deus da destruição Ele tem um limite Ele não tem energias infinitas E por isso que ele disse para o Goku Encontrar o Foo o mais rápido possível E graças a sinopse A gente sabe como o Goku vai encontrar o Foo Vai ser através do pássaro Toki-Toki Pois quando eles vão atrás do Foo Vai ele, o Vegeta e o Trunks E também o pássaro Toki-Toki E nós vimos que o pássaro Toki-Toki É um pássaro extremamente poderoso Ao ponto que ele foi capaz de apagar o Hakai do Bills Com apenas um bater de asas E lembrando galera Se o pássaro maligno que nasceu de uma forma toda defeituosa Ele é capaz de destruir todos os universos Imagine o real que é o Toki-Toki Imagine o que ele é capaz de fazer E por que eu estou falando que o pássaro Toki-Toki Pode estar sendo o cara capaz de derrotar o Foo Porque eu acredito que mesmo que o Goku esteja ao lado do Vegeta e do Trunks E mesmo que os três usem os seus poderes ao máximo Ele vai conseguir bater de frente contra os três Pois a gente já viu um pouco do poder do Foo Ele foi capaz de lutar contra o Goku Super Saiyajin 4 E também o Vegeta Super Saiyajin 4 Xeno Ele lutou contra os dois Parecendo que ele estava lutando contra uma só pessoa E ele mostrou ter vantagem do começo até o final dessa batalha Mas eu quero fazer uma observação aqui Boa parte do poder do Foo Vem através das suas lâminas Vocês já repararam? Ele usa sua lâmina para tudo Seja para atacar, seja para defender E seja até mesmo para absorver energia Ou até mesmo abrir portais Ele faz tudo através das suas lâminas Então a primeira ideia que eu tenho aqui Para os guerreiros Z derrotarem o Foo É tirando essa arma dele E por que a arma dele é tão poderosa assim? Ele foi capaz de derrotar o Kamba Com apenas um ataque através dessa lâmina Ele absorveu o poder da lua com a lâmina E deu um golpe no Kamba Lembrando que nem o Vegeta Blue Mais o Kaioken Conseguiu derrotar o Kamba Mas o Foo conseguiu fazer isso com um único ataque Então se todos lutarem contra o Foo Eu acredito que sim Ele vai conseguir derrotar todos Se não conseguirem tirar essa arma dele Que demonstrou ser o ponto mais forte dele Mas também pode ser o seu ponto fraco Caso ele fique sem Mas lembrando Se os guerreiros Z não conseguirem tirar a espada dele É claro que sim O Tok Tok vai ajudar Pois é descrito na sinopse Que o Tok Tok vai guiar o Goku, o Vegeta e o Trunks Até o local onde se encontra o Foo Então antes deles chegarem até o Foo Eles vão dar de cara com o Turles e o Bojack Eles vão ter que derrotar os dois para ir de encontro ao Foo Mas lembrando Que pode estar acontecendo um detalhinho aqui Caso o Foo já esteja ao lado do Turles e o Bojack Ele vai colocar os seus piões para lutar E pode estar criando o portal e fugindo Como ele já fez em diversos episódios Ele troca uma ideia ali ó Plum! E vai embora E tudo isso graças a vocês meus caros Saiyajins Se eu fosse apostar em uma pessoa que pode derrotar o Foo Entre os dois Vegeta's mais os dois Goku e mais o Trunks Eu apostaria no pássaro Tok Tok Pelo fato que ele já demonstrou o seu poder Tanto em apagar o Hakai do Bills Como também ele deu o golpe final No selamento de Mesh Kabura Mostrando todo o seu poder como um pássaro Fênix Literalmente Mas lembrando mesmo que o pássaro Tok Tok Seja capaz de encontrar o Foo Ele tem o seu portal Que ele consegue criar com a sua lâmina Então de qualquer forma aquela lâmina tem que ser tirada dele Ou não dar tempo para ele criar aquele portal Pois o único objetivo de encontrar o Foo É para salvar a vida do Bills Que está ali dando a sua vida Não é apenas para lutar e se divertir E sim para deter o Foo Não pode nem mesmo matá-lo Eles tem que pedir para que o Foo desfaça aquela árvore do universo Caso o Foo não desfaça Minha Nossa Senhora O Bills pode entrar em grandes problemas E se isso não acontecer A única salvação do Bills Sabe qual que é meus amigos? A única salvação do Bills É ele dar energia suficiente para a árvore encher Chegar em seu ápice E se a energia do Bills conseguir fazer isso A gente vai saber né Que o Bills é bastante poderoso Mas o Bills vai estar a salvo O único problema que essa semente do universo Ele está coletando com um único objetivo Para trazer de volta o clã dos demônios Mej Kabura vai ser libertado novamente Ao lado da sua mãe Toya e de seu pai Mira Outra observação que isso pode estar acontecendo mesmo Foo tem uma transformação Que lembra muito a de um Saiyajin Então o Foo na sua base Ele já é muito forte com as suas lâminas Imagine ele com o Saiyajin Lembrando que ele já usou Como vocês já viram aqui Ele usou para lutar contra o Goku Super Saiyajin 4 E o Vegeta Ele usando essa transformação Ele conseguiu lutar tranquilamente Sem nenhuma dificuldade Então além de tirar aquela espada dele Eles não podem deixar que o Foo se transforme Lembrando que toda transformação Tem aquele tempinho lá Mesmo que demore 5 segundos ou 3 Para o cara ativar a transformação É um tempo que os Guerreiros Z Não podem perder Pois se o Bills não tiver energia o suficiente Ele vai estar com grandes problemas Então por isso que eu acredito Que o roteiro encaminhe Para que o Bills seja o grande responsável Pela coleta total da energia Da árvore do universo E eu acredito fortemente nessa ideia Mas lembrando Que ela não é uma verdade Absoluta E você pode ter uma aí diferente Então eu quero que você comente E deixe a sua ideia O que você espera Do episódio 23 De Dragon Ball Super Então galera Vai comentando aí E se você chegou até aqui É muito importante Que você deixe o seu like Para dar aquela fortalecida E também se você for novo Se inscreva no canal Assim você vai perder Nenhum vídeo novo Quando sair Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui!